e a mudança da coisa aí tamo aqui com a olívia e com o novo namorado dela né olívia você tá com um novo namorado e é agora ele deu uma mansada né hein o novo namorado da olívia que bonito e o senhor fred que sobrou igual abóbora na janta tá aqui né fred tá aqui olhando tá aqui do lado papai caçando uma ai ai caçando uma companhia meu amor e você tá caçando uma companhiazinha já que você sobrou igual abóbora na janta daqui a pouco você ruma namorado namorada né é o que aí olha lá a irmã tá aí voando e você sobrando o namorado bonito e agora como é que vai fazer ah meu pai do céu como é que vai fazer coisa linda de papai ai 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 não precisa de bicar não vamos lá que eu vou te dar dar comida da comida pra ela a gente tá passando o comedor deles pra cá ó essas bananas daqui ai mais banana tem um pouquinho de girassol a gente coloca uma mão mudando pra cá tirando lá da casa que nós vamos fazer uma casa nova e aí passando eles pra cá e posteriormente que uns dias vou passar lá pro fundo de modo de modo que essas maritacas possam vir ficar mais isoladas aqui ó objetivo é colocar o comedor aqui nesse fundo tá vendo nesse fundo aqui a direto para a mata para elas ficarem bem à vontade assim